Para que mais mulher, isso aí é para ele fazer as pazes com Dona Helena. Aquele negócio, ele me botava no meio para eu apaziguar. Se eu tenho uma, me faz tudo o que eu quiser. Quando eu quero chá quentinho, ela vem me dar. Um balaio de carinho, ela vem me dar. Ainda volta o forrozinho para nós dois dançar, então diga pro que é que eu quero outra mulher. Quando eu quero chá quentinho, ela vem me dar. Um balaio de carinho, ela vem me dar. Ainda volta o forrozinho para nós dois dançar, então diga pro que é que eu quero outra mulher. E quando eu chego do trabalho, eu tá rentado, muito cansado de quem por quente. Lá está ela, famosa e bela, tá na janela cheia de amor pra gente. Aí é, quando eu me acabo, agora diga pro que é que eu quero outra mulher. Aí é, quando eu me acabo, agora diga pro que é que eu quero outra mulher. Pra quem mais mulher, pra quem mais mulher, se eu tenho uma que faz tudo o que eu quiser. E quando eu quero chá quentinho, ela vem me dar. Um balaio de carinho, ela vem me dar. Ainda volta o forrozinho para nós dois dançar, então diga pro que é que eu quero outra mulher. E quando eu chego do trabalho, eu tá rentado, muito cansado de quem por quente. Lá está ela, famosa e bela, tá na janela cheia de amor pra gente. Aí é, quando eu me acabo, agora diga pro que é que eu quero outra mulher. Aí é, quando eu me acabo, agora diga pro que é que eu quero outra mulher. E quem gostou, bate palma aí, gente! Viva Luiz Gonzaga e João Silva! Aplausos